Galo, Galo Galo, Galo Galo, Galo A minha mente, a minha cabeça está voltada para o Atlético e a vontade de permanecer é grande Mas também não é segredo que o Flamengo está em cima Não só para mim, mas como o mercado agora começa a se movimentar As equipes começam a pensar na próxima temporada e se fortalecer Então, para muitos jogadores, com certeza vão ter propostas Vão ter alguns clubes procurando Mas a minha cabeça está voltada para o atleta, como eu falei Então, a gente tem um compromisso aí no final de semana E depois disso aí é que a gente vai pensar no nosso futuro O Josué, o Hever comentou sobre questões pendentes Que ele espera que em 2015 tenha mais tranquilidade para desenvolver o trabalho Tem muita coisa aí que a diretoria ainda vai ajustar com vocês, jogadores O quanto isso pesa na sua permanência ou não no clube? Eu acho que a parte financeira não é mais um empecilho para a minha permanência Eu sou realista pela própria idade que eu tenho A vontade de permanecer é grande Mas lógico que, como eu falei no começo da entrevista Tem que haver o interesse de ambas as partes para que haja uma negociação Então, meu foco é o atlético Então, vamos falar um pouco agora do jogo e esquecer um pouco de contrato Josué, eu estou muito radiante como atleticano De ver o ambiente do atlético, um ambiente vitorioso Mas de humildade Porque é muito difícil a vitória e a humildade cair Porque geralmente o pessoal põe um salto E aqui eu estou vendo uma humildade tremenda Um pessoal bem profissional E você caiu como luva Você falou que quer ficar E nós queremos Eu falo no nome de muita gente Que você continue no atlético Eu agradeço, né? Vindo de você, que é um ídolo atleticano E vai estar na memória de todos nós para sempre Acho que o ambiente aqui no atlético é um ambiente saudável Como você falou Jogadores humildes O companheirismo, né? Ele prevalece aqui dentro do atlético Eu acho que são por esses É um conjunto de qualidades que o atlético tem Que fez com que o atlético conquistasse o que conquistou Durante esses últimos dois anos aí Josué, agora, principalmente no início do ano que vem Tem campeonatos importantes Como a Libertadores Ao mesmo tempo tem a disputa do Mineiro E logo depois vem o Brasileirão Essa partida próxima agora contra o Botafogo É uma oportunidade para movimentar Principalmente o elenco Já pensando nesse grande rodízio Que deve haver no primeiro semestre E que você é parte fundamental disso Acho que é cedo para a gente pensar O desgaste foi grande durante toda essa temporada O Levi procurou fazer um rodízio aí Em várias posições, com vários jogadores Então eu acho que o foco principal É a gente fazer um grande jogo E sair de campo sem nenhuma lesão Que eu acho que é o principal Aí é a hora de descansar Recargar as baterias Para que 2015 possa começar Todo mundo com saúde, todo mundo bem Com capacidade de fazer uma pré-temporada boa Para se preparar para o ano que vem Porque quem ficar vai ser bem exigido Porque o Atlético é um time grande E tem muitas competições aí para 2015 Quando você espera que deva ter essa definição Sobre a sua situação no Atlético? Se renova ou se não renova? Até quando? Aí é uma pergunta que tem que ser feita Para a diretoria, para o presidente Porque a partir do momento que eles me procurarem Aí sim a gente começa a chegar a um acordo Enquanto isso não acontecer Aí a minha permanência é até de dezembro Galo 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 Tchau.